Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês mais uma dica de série. Essa série está disponível lá no Netflix, o nome dela se chama A Caminha do Céu, tem uma temporada disponível lá na Netflix com 10 episódios e é uma série coreana. Então na série nós acompanhamos a vida de Guru e o seu pai, os dois tem uma empresa, pai e filho, e essa empresa é responsável por limpar móveis, cômodos de proprietários que morreram. E a série nos passa que esse serviço é normal, é feito com uma certa frequência lá fora, porém a empresa deles se destaca porque eles mostram verdadeira empatia, compaixão por aquele ente que faleceu. Então eles vão até o lugar, fazem uma limpeza, separam os bens da pessoa que partiu e com isso eles vão juntando peças, então eles se tornam verdadeiros detetives e conseguem descobrir qual era o último desejo, o que a pessoa tinha em mente, planejava, queria fazer, a curta ao longo tempo. Então eles juntam as peças e depois entregam para os familiares, olha, a pessoa deixou isso aqui, ela quis isso aqui e para muitos é muito importante receber isso e para outros pouco importa, mas será que pouco importa mesmo? Só que o que acontece, a vida a gente não tem certeza de nada, a gente nunca sabe como vai ser o amanhã. E o que acontece, afinal de contas, o guru, o garotinho que tem problemas, ele perde o pai dele, que é dono da empresa também. E aí, o que acontece, o pai na verdade deixa um documento autorizando o irmão a ser o guardião do filho, só que o irmão assim, ele já não tem tanto contato, o próprio filho nem sabia da existência praticamente do tio e o tio estava preso. Então, quando vão conversar, os advogados vão conversar com o tio do guru, ele fica assim, eu quero cuidar desse garoto, só me arranja problema, esse meu irmão, não sei o que. Só que depois ele descobre que o garoto herdou a empresa e um bom dinheiro. Então ele se interessa no começo pela fortuna, pelo que ele vai receber com isso. E o tio, ele fica bem confuso assim, nossa, que trabalho é esse? Tipo, limpar lugares e às vezes tá em, né, o ambiente tá em uma situação assim, um cheiro ruim, não muito agradável. Então ele fica meio que assim, que tipo de serviço é esse? Só que aos poucos ele vai vendo o carinho, a dedicação do guru em honrar o legado do pai. E eles percebem, quer dizer, principalmente ele, é claro, que todo morto tem uma história não dita. E ele, a empresa, né, o guru e o pai agora, o tio, o irmão junto, eles têm a missão de iluminar o caminho, contar essas histórias que não foram ditas. Para que sim, esses entes que morreram possam continuar a viver. Então, entre os diversos temas que tem na série, diversas reflexões, nós temos o luto, o legado, o de viver o presente, respeitar o passado e dar valor à família. Bom, pessoal, essa foi a dica de série de hoje, você já assistiu, você gostou, se interessou? Então deixa aqui esses comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho